E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque galera, hoje eu vou escolher uma moto nova pra mim e vai ser bem diferente das últimas vezes em que eu escolhi uma moto. Na verdade, eu já tenho a moto em mente, que vai ser a minha moto nova. Eu só tô em dúvida entre ela e uma outra em que eu vi lá na loja. Eu entrei no site da loja onde eu comprei a XRE e encontrei uma moto onde eu me interessava bastante. E vai ser essa moto que provavelmente eu vá comprar, mas de qualquer forma eu vou na loja pra escolher e decidir também se vai ser ela, né, a minha moto nova. Eu tenho companhia aqui pra ir junto comigo lá hoje, que é o Juninho. E aí Juninho, bom? Quanto tempo, meu amigo? Tá suave? Ô, é, você ainda não sabe direito aí qual moto que é, né? Eu acho que cê deve saber, mas sem spoiler por enquanto. Não, eu desconfio. É, eu perguntei pra você, né, cê sabia de alguma. Cê acha que a galera vai gostar? Mas é a primeira ou a segunda que cê decidiu? É? A primeira ou a segunda? Ah, aí eu já não sei, não posso falar aqui, né? Eu acho que é a primeira. É a primeira? É top. É. E se for a segunda? Ah, eu preferia. É, é top também, né? A questão, rapaziada, com o Juninho eu tive a seguinte dúvida, né? Entre essa moto que eu tô indo ver lá na loja e uma outra moto de mais cilindradas, porém mais antiga, né? Dez anos mais antiga. Essa que é uma grande dúvida aí que eu entro. Eu tenho aqui a XJ, que acabou de voltar pra casa, ela tava lá no Paulinho, né? Dando aquele trato. Ó, colocaram pneu de corrida nela, Juninho. Olha esse pneuzão, velho. Caramba, rapaziada. XJtona. Ó, ficou bonito aquele pneu ali, né? Ficou grandão, né? Diferenciado, né? Bem diferenciado esse pneu aqui, rapaziada. Olha aí, XJtona voltou pra casa. Dá uma ligadinha aí, Juninho, pra galera ouvir o ronco. do XJtona. Nossa. Dá só uma ligadinha. Nossa, a última vez que eu liguei ela, hein? Foi lá do evento, né? Voou água pra todo lado da minha cara. Olha o ronco da XJtona. Você é louco, mano. XJtona, raiz, rapaziada. De volta ao lar, né? E a moto que eu vou estar vendo aí é mais ou menos do mesmo valor da XJ6 atualmente. É uma moto de 25 a 30 mil reais, aonde eu vou fazer uma rifa que vai ter apenas mil números e vai custar 50 reais. O link pra você que quer participar já vai estar na descrição desse vídeo. Eu já vou criar esse link. Lembrando que é apenas mil números. Então, pra ganhar, você vai concorrer aí contra 999 pessoas e mais ninguém. Se você levar mais de um número, você concorre contra 998. Bem mais fácil do que foi da XRE. Da XRE foram 10 mil números. Então, essa moto aqui, mano, é pra ser de um de vocês e é pra ir rápido, né? Porque mil números apenas é muita pouca gente participando. Então, vai ser um prêmio especial aí pra este momento em que eu ando fazendo várias promoções lá no meu grupo do Telegram. Inclusive, se você não participa, vai lá no linkzinho que tá na descrição aqui também do grupo e entra lá, dá uma olhada. Beleza, rapaziada? XJtona não precisa ficar triste, tá? Juninho, vamos lá naquela loja lá, vamos dar uma olhada? Cara, é a loja lá que eu fui vestido de mendigo, vendedor lá, gente fina, lojinha top e cheio das motos lá, velho. Lá, vai chegar lá, não vai ficar meio perdido, provavelmente, hein? O sol hoje tá pesado, rapaziada. Hoje tá um sol pesado. Eu não posso nem tomar sol por conta da cirurgia que eu fiz no cabelo. Então, tem que tomar cuidado aí. Eu sei que, assim, aqui dentro, pelo menos não pega sol, né? E quando eu deixo aquela cortininha ali de cima fechada, acaba evitando tomar sol na cabeça também. Então, acaba ficando mais tranquilo. Mas, no geral, eu não posso tomar um sol direto na cabeça. Acaba até sentindo, assim, eu acho que por conta do couro da cabeça tá sensível ainda. Como se passaram só, acho que 13 dias da cirurgia, ainda tá um pouco sensível. O doutor recomenda que só volte a tomar sol, a usar o boné, a poder entrar na piscina que tem cloro depois de 30 dias. Então, vai mais uns dias aí pra gente tomar bastante cuidado. A princípio aqui, visualmente, já melhorou bastante. Vocês viram que saíram aquelas casquinhas. Então, o negócio tá ficando top. Juninho, o que você achou aí da minha peruca nova? Você vai usar rápido de cavalo? Ah, não sei. Dá pra usar, hein, velho? Dá. Dá pra fazer diversos tipos de penteado. Agora você vai ter várias opções, né? Vai ter várias. Dá pra pintar até de super saiedim. Dá pra fazer o que quiser, mano. Topete? É, o que quiser. Juninho, bora. Chega de enrolação. Vamos lá ver essa moto? A gente vai lá ver essa moto. Eu tô levando o Juninho junto comigo, rapaziada. Pra ele me ajudar nessa decisão, que não vai ser fácil. E também, porque eu tô indo meio que já decidido. Eu só tô um pouco em cima do muro, mas esse vídeo não vai ser um vídeo onde eu vou pedir votação aqui nos comentários. Então, eu vou pedir pro Juninho me dar uma força aí também, trazendo a moto até aqui em casa. Como eu não posso usar boné, eu também não posso usar capacete. E se eu colocar um capacete ou um boné aqui, mano, vai acabar com o meu cabelo. E também, eu não consigo vir tocando a moto sem capacete de lá até aqui. Porque provavelmente eu encontre alguma polícia na rua e não vai dar muito certo, né? Parar do lado de uma viatura sem capacete. Ainda mais nesse sol aqui. Então, a gente tá indo lá agora. Já, já, vocês vão descobrir aí qual que vai ser a minha moto nova. E qual que vai ser a moto nova que será de um de vocês aí, né? Então, bora lá pra gente descobrir isso aí. Ó, rapaziada, cheguei aqui na loja. Olha essa MT-03. Parece nova. Chave, hein? Ó. Aqui também, ó. Isso aqui é qual? Z900. Você é brabo, hein, Juninho? Você é forte. Hã? Ganhamos. Z900 é um ronco bonito, hein? Tem. Nossa, que saca, que rapaziada. Tira uma onda, hein, mano? Ó, tem uma outra aqui, ó. 800 essa aqui, né? Ó, MT-03 também tem essa preta e cinza, mano. Que eu acho muito linda, rapaziada. Vou pegar e vou abrir o jogo aqui pra vocês. A moto que eu tô pensando em levar é a MT-03, tá? E dessa vez eu tô em dúvida em duas Yamaha, que no caso é a MT-03 ou a R3. Ó, a R3 tá bem lá no canto. Ih, a R3 acho que não tá me querendo, hein, Juninho? Tá escondida. É, ela já ficou mais longe ali, né? Tá pro pessoal ali que passa na frente, mas... Sei não, hein? Ó. Aqui é qual? Os Z400. Isso é filé também, velho. As Z400 ali, comparado ali com a MT-03, é uma boa... Dá uma dúvida boa, não dá não? É difícil de escolher. Só que daí muda a marca, né? Uma é Kawasaki, a outra é Yamaha. GS-310. Olha, essa aqui também é louca, hein, rapaziada? Eu não tinha visto que tinha a GS-310 e a Z400 lá no site. Eu só tinha visto a R3 e a MT-03. Ó, aquela ali, rapaziada. Juninho Bad Boys. Ô, Juninho, você tá... Aí? Sim, hein? Nossa, ela lembra a sua, né? Cara, lógico que lembra. Tá muito bonita essa moto, velho. Nossa, até mesmo a cor da sua. Cara, olha que moto bonita, rapaziada. Ó, essa moto aqui, ela tá custando 26, 27 mil reais, tá? Então, aí pra quem for participar da rifinha, dá pra pegar e ficar com esse valor aí também, tá? Dá pra ficar com o valor ao invés da moto. Aí eu converso aqui com o pessoal da loja e, de repente, aí, você sai aí com o valor dela. Olha que moto louca, mano. Louca. E essa aqui tá até com o amortizador de direção, velho. Bonita, hein, mano? Rapaz do céu, é? Olha essa cor. Chave demais, hein? Não sei não, hein, mano. Tô achando que... Essa daqui é uma fortíssima candidata aí à moto nova, hein? Já funciona do lado da XJ, a mesma cor? Então, ela ficou bem parecida, né? Uma que eu achei bonita, Juninho. É aquela ali, ó. A azul, a frente dela. Olha o farol. Louca, também parece o jaspo. Hã? Parece o jaspo. Quem que é o jaspo? Tá louco, você não sabe quem que é o jaspo, não? Não, mano. Será que eu tô tão velho assim? Eu acho que tá ficando, hein? Tá ficando tiozão, hein? Jaspel? É, você não conhece o jaspo? Não, não conheci ele. Não, lógico que conheceu. Rapazes, vocês conhecem o jaspo? Conhece o MT das novas aqui? Chave também, hein, mano? Rapaziada. Ó. Doido, hein? Tá louco, mano. Braba demais, mano. Braba demais. Eu sei que é assim. Eu vou decidir aqui agora, então. Já vou me decidir. E no próximo vídeo, eu revelo pra vocês qual que é a minha moto nova. Tô em dúvida aqui. Essa que o Juninho puxou pra frente. Aquela do modelo novo. A R3. E pra confundir mais ainda a minha cabeça, apareceu uma Z400 e uma GS310. Você acredita que eu nunca tinha visto essa Z310? Você nunca tinha visto? Não, mesmo. Mano, mega moto também. BMW, né? Você tá ligado. BMW. As motos da BMW são muito bonitas, mano. Tá ficando mais fácil pra comprar, né? Então é, porque eu tava achando a cilindrada. Antes era tudo mil, mil e duzentas. Verdade. Né? Eu queria pegar uma das novas aí. Mil duzentos, mil e duzentos e cinquenta. Mas tá muito caro, mano. Você teve uma já, né? Eu tive uma mil e duzentas, né? Agora que entrou nela é a mil e duzentos e cinquenta, né? Bonita pra caramba. Então nas... O meu comprou uma. O meu comprou uma. O Renato comprou uma, não comprou? Comprou. O Renato que eu vi, eu postou uma foto com uma lá. Eu lá peguei a ver. A chave vim pra caramba, mano. Então. Só que também, mais de cem mil aquela moto, mano. Tá o preço dela, não é, Fipe? Nossa, você é louco. Eu fui ver uma uns meses atrás aí. Eu quase caí de costas. Falei, ah, não. Deixa pra lá. É melhor eu ficar com a minha xijota aqui. Só o cano, escapão de trinta real. Nossa, aquela moto perra. É barulhenta, né? Eu tava com ela agora, moço. Não tem quem não olha, velho. O Juninho foi buscar pra vir lá no Paulinho. Eu escutei, na verdade, na hora que você tava saindo lá no Paulinho. Você já foi se preparado. É, já falei, ó, vou pune o portão. Ó, agora é o seguinte. Você vai me ajudar aqui, mas eu vou encerrar esse vídeo pra gente decidir. A gente vai descobrir aqui qual que vai ser a minha moto nova. Vocês já vão deixando aí nos comentários. Participa do prêmio. O link tá aqui na descrição desse vídeo. São apenas mil números. Provavelmente vai acabar rápido. Então, já garante o seu. Vou encerrando por aqui. Logo, logo, eu tô de volta. Beleza, rapaziada? Vamo indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui. Fui.